Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Fica a gente que tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus! João Cotô, o Cotô é aqui, ó, no Village, no Village Parque aqui do Eurotúnel, do lado francês. Tá aqui o cara preta, o cara preta tá como veio ao mundo, ó, está nu! Está nu, cara preta! Com esse céu aí mais ou menos nublado, ventando bastante, até que hoje acalmou. Hoje aí, segunda-feira abençoada, hoje até que acalmou, porque esses dias aí atrás estava um vento, mais um vento daqueles. Mas é o seguinte, vamos lá pra dentro, acabei de tomar um banhozinho agora. Fiz uma caminhada, né? Fiz uma caminhada boa aqui e depois da caminhada fui lá tomar um banhozinho top e também fui lá saber lá do reboque. É, do reboque, tô agarrado, fico com a do reboque. Vamos lá pra dentro que eu vou contar a história pra vocês, tá bom? Tá bom! É, gente, é isso mesmo. Três dias depois. Três dias depois quer dizer, mas eu já estou aqui desde quinta-feira. Passada. E hoje é quarta-feira. Quarta-feira abençoada pelo nosso Deus. E nada do reboque ser despachado. Só que agora aqui minha... Minha... Minha prateleira começou a ficar vazia aqui, eu vou ali no supermercado. Vê se eu consigo ir ali no supermercado de caminhão. Por quê? Continue por oitocentos metros. Porque eu preciso fazer aqui umas comprinhas. Nunca fui lá no supermercado aqui, não. É a primeira vez. Solve o cálculo da rota. É a primeira vez. Vamos ver se esse portão vai abrir rápido hoje. Tem dia aqui, ele é só Jesus na causa. Vai lá, viu? Boa noite, senhor. Boa noite. 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 Ali o Jean O Jean e seu pupilo Vamos aqui, devagarinho, devagarote Dá pra ir a pé Mas não gosto de ir andando a pé Pra essas bandas aqui não O pessoal vai a pé por aqui Tem um passeiozinho do lado de lá ali Mas já acabou ali também, olha lá O mercado é do lado de lá Tem que vir andando por aqui Agora eu tenho que me manter Em 300 metros Mantenha-se à esquerda na defucação E siga as indicações para 402 E15 Mantenha-se à esquerda na defucação Mantenha-se à esquerda E como diz o outro Dá-lhe canha Já rendi um outro colega Que já estava aí há dois dias Estava aí há mais tempo que eu E já está mais tempo de viagem também Pegue a saída 43 em direção A Calais Center Colônia Já está mais tempo de viagem A camisa 10 pediu para trocar com ele Tá bom O clima da Matiu de Consolação está nervosa Em 300 metros Na rotatória Pegue a primeira saída Para penetrante sul de oeste D304 Entre na rotatória E pegue a quarta saída Saia da rotatória Para penetrante sul de oeste Em 150 metros Saia da rotatória Novo cálculo da rotatória Pegue a primeira saída Para Boulevard de Lirobe A 120 metros Faça o retorno Na rotatória Pegando a terceira saída Saia da rotatória Saia da rotatória Para Boulevard de Lirobe Pegue a terceira saída Continue na Boulevard de Lirobe Por 800 metros Novo cálculo da rotatória Olha o reboque Olha o reboque aqui Tem até um caminhão Desse top trans ali Olha lá o reboque ali Olha lá Tem até um caminhão Desse top trans aí Olha só Para você ver Espia só Em 300 metros Espia só Na giratória Do chantier do Siécle Pegue a primeira saída E permaneça Na Boulevard de Lirobe E Segundo informações Parece que não fica pronto Hoje ainda não Amanhã vai fazer uma semana Pegando a primeira saída Amanhã já faz uma semana Que o Marcão está aqui De bobeira Aí o Saia da rotatória Para Boulevard de Lirobe O dono da carga Creio eu Que Que tem que pagar Tem que pagar As estadias Aí Com certeza Continue na Boulevard de Lirobe Por 800 metros Senão não dá Se tem um patrão Tomando prejuízo Pagando Pagando O funcionário Eu Eu Pagando Tem a diária Do caminhão Também É complicado Ah tem o parque Que o parque ali é pago Ah menino O parque ali é pago Não é brinquedo não Hum Não é brinquedo não Olha o Líder Olha o Líder Segundo informações Tem um Tem um buraco Aqui que dá para pôr o cara preto Não sei Ah lhe dava para pôr ali Um buraco ali Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Bom Vai para o caminhão Naquele buraco Que está ali Pegue a segunda saída Que aqui Novo cálculo da rota Saia da rotatória E depois vire à esquerda Entre na segunda À direita Em 50 metros Na rotatória Pegue a quarta saída Continua Novo cálculo da rota Novo cálculo da rota 800 metros É que dá para pôr o caminhão Lhe para dentro Estacionamento Eu não reparei Se tem altura ali Aquelas barreiras de altura Não reparei Se tem ou se não Paraca 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto